Cenas do Episódio Anterior Concentra-te! Os senhores dos elementos esperam aqui dentro de uma hora! Não resulta... Fogo! Max! Cuidado! As Aventuras do Max Max! A torre! Tu estás bem? Max! Ah! Não acredito! Estava tão perto! Perto? O que queres dizer? Das pedras, quero dizer tu, Max! Estava tão perto, Max! Mas agora as pedras estão soterradas! E sem elas, quer dizer, sem eu, não temos como controlar os senhores dos elementos! Isso agora pouco importa! Ah! Estão a gostar da vista? Esta foi por pouco! És tu! Baixem-se! Fogo! Por favor, dá-me a pedra da água! Usamos o elemento oposto a cada um dos monstros e talvez resulte... Boa ideia! Talvez consigamos separá-los! Onde ficou esta? Eu... Boa sorte! Fogo! 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 Grande filme, Terry! Harry, estou ansioso por saber como acaba. Carrega no botão para avançar, Harry! Terra! Isto vai abrandar-te! Mais um pouco de pó. E vamos brincar com o Lama! Fogo! Água! Precisas de arrefecer um pouco. Água! 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 Isto não é bom. Ah! 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 Está-me a faltar qualquer coisa. Do que é que eu me esqueci? Mas o Rei Alex encontrou as três pedras para os controlar com o poder da sua mente. E a partir do local de nascimento do ar, criou a Pedra do Vento para os prender a todos. Esperem. O vento! Não usei a Pedra do Vento para os prender. Malta! Combinem os poderes! Apontem ao mesmo tempo! Cruzem os raios! Terra! Água! Vento! Acho que está a resultar! Aplausos 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 Jack, tu... tu traíste-nos... Por quê? Aplausos 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 Agora controlo tudo. Terei o mundo a meus pés. Olá, eu sou o Max. Eu era o rei. Mas o sombra veio e sem nada fiquei. Quero o meu rei como sempre viveu. Mexe o teu corpo como a linha e eu. Saiba como fã. Luta como cal. Lança como Yuki. Vai salvar o reino do Max. Se inscreva no canal.